O que é o Traveco? Olha que gracinha, deu pro Traveco e foi jogar na fazendinha Foi, 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 foi da cara preta, Traveco no Samba com camisa violeta Foi, 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 foi da cara preta, Traveco no Samba com camisa violeta Ei, você aí, avisa pro dentinho que o dentão é cabecinho Ei, você aí, avisa pro dentinho que o dentão é cabecinho E aí, completei, ainda diz que o São Paulino é que o São Bambi Sem o gasto de jogadores, não Então vai, Girino, vai Início da década de 60, Marcos, ponta-direita, que chegaram de Santa Catarina direto pro Grêmio Que precediu de enorme cartaz, era entrevistado E aí, Marcos, é verdade que você tem muito cartaz e prestígio em Santa Catarina? Você é bom mesmo? E aí, Marcos, é verdade que você tem muito cartaz e prestígio em Santa Catarina? Obrigado.